E aí galera, tudo bom? Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu decidi trazer uma coisa nova pra vocês. Eu tô trazendo tudo vídeo novo, 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 porque eu quero inovar e tudo mais. E dessa vez eu decidi trazer pra vocês uma build hacks, galera, umas dicas de construção com essa nova atualização do Nether que tá chegando. Que pra mim, eu acho que chega no próximo mês já, tem muita coisa nova nessa atualização do Nether. Muita sim, não vou dizer muita não, porque falta coisa, pra mim não é minha opinião. Mas cara, o que veio já tá de bom tamanho, porque eu esperava muito menos da Mojang. Então, eu espero que vocês gostem, tem muita coisa legal que eu fiz aqui, que eu construí com minha criatividade. E eu espero que vocês gostem e que vocês usem, velho, tem muita coisa legal aqui mesmo. E eu espero passar isso aqui tudo pra vocês nesse vídeo. Cara, a primeira coisa que a gente vai construir pra vocês é essas luminárias aqui, ó. Essas luminárias bem simples, feitas com essas lâmpadas azuis que repelem piglins. E elas são, eu gostei dessas luminárias, achei elas bem úteis e é muito simples fazer. Cara, você pode fazer de vários tamanhos. Você vai puxar uma das cercas novas do Nether, né, ou você pode fazer isso aqui com outro tipo de slab. Fazer até uma maior que aquela, fazendo a menor, porque é maior e meio estranho. Vai colocar uma trapdoor, ou trapdoor não, uma slab no meio, puxar os quatro lados. Puxar em cima e colocar as quatro lâmpadas. Essa lâmpada pra mim não ilumina muito aqui no Overworld, eu não tenho certeza se no Nether ela ilumina mais. Mas, cara, fica essa luminária, ela é bem bonitinha e bem simples de fazer. Galera, a próxima luminária, que também é uma luminária que eu vou ensinar pra vocês, é essa luminária aqui. Eu peguei, eu vou fazer ela com a outra cor pra mostrar pra vocês que ela fica bonita dos dois jeitos. Você vai puxar dois, duas cercas, usar bastante cercas. Vou usar essa nova glowstone, que é na verdade um cogumelo que brilha. E passar a trapdoor de todos os lados. É muito, muito simples e muito, muito fácil fazer. Como vocês sabem, a trapdoor agora tem textura diferente pra todos os itens, né? Detalhe umas atualizações que tá assim. E, cara, você tem duas opções de luminárias muito bonitas só com a trapdoor e com itens do Nether, cara. Isso aqui é só madeira e o mushroom novo do Nether. Que isso aqui é um bloco que brilha, que você encontra com aquelas florestas, biomas novos. Tem esse estilo também, que é feito com a warped, né? Que é azul, que é essa madeira azul aqui. Cara, muito simples mesmo. Gente, a próxima luminária que eu vou ensinar pra vocês é essa luminária aqui. Ela é meio japinha. Eu usei ela ali, mas diferente, de um jeito diferente. E usei também dentro do Nether, que depois vocês vão ver. Tem uma surpresa lá que eu montei pra vocês. Ela é bem simples também, bem fácil, fácil, fácil. Você vai puxar dois, você vai fazer assim, três, né? Você pulou um bloco, puxa mais uma. Coloca três em cima e bota a luzinha. Você pode fazer ela maior, igual eu fiz aqui. E pode até fazer uns adereços, galera. Olha que interessante. Ela fica bem bonitinha, cara. De verdade, essa luminária é bem simples de fazer. Igual eu falei pra vocês, essas três, né? As primeiras que eu te mostrei. É só uma iluminação bem básica, como eu falei. Não ilumina tanto aqui em Nova World. Você usa uma iluminação nova do Nether. E a madeira nova do Nether. É muito, muito simples. Galera, a próxima iluminação que eu pensei, galera. Essa iluminação de chão, galera. Ela é muito interessante. Ela parece que é tipo uma fornalha vindo lá dos quintos do Nether. E saindo do chão, pegando fogo em tudo e blá, blá, blá. Cara, é uma iluminação que dá muito volume pro seu mapa, pra sua construção. Quando você tá andando, você sente um volume. Porque é uma coisa que tá vindo lá de baixo. Dá pra fazer isso aqui muito mais baixo também. É bem simples de fazer também. Você vai cavar um bloco de três. Se você quiser fazer uma igual eu fiz. E vai colocar o novo cogumelo do Nether, que é esse que brilha. Coloca a trapdoor em cima. Você pode fazer com a outra também. Com a velha, com a azul. Aos lados, você vai colocar a... Como que é o nome disso aqui mesmo? Slab. E você vai colocar o glass em cima. Não é pra colocar aqui, ó. Tá, galera? Em cima do trapdoor, ó. É pra você pular um bloco. Porque você não vai ter como colocar aqui mesmo. E colocar onde que você vai andar. Logicamente, você pode fazer muitas coisas aqui. Tipo, isso aqui, ó. E aí ele vai tá mais fundo ainda. Mas aí você tem que adaptar, né, galera? Você tem que quebrar todos os blocos assim. E trocar toda a textura deles, ó. Eu vou fazer de slab mesmo, porque eu estou com preguiça. Ó, aí você consegue adaptar e deixar um negócio mais insano ainda. Ali tem um errinho, mas finge que não tem nada ali. Ah, não. Vamos ser profissional, né? Vamos ser profissional, né, gays? Vamos ser profissional. Aí você consegue ali e fica esse volume muito legal no seu mapa. Tô só demonstrando aqui. Tem outras demonstrações, tá? Nesses blocos, eu esqueci o nome. Nether Brick e Nether Rec. E no chão mesmo, ó. É muito interessante, cara. Eu gostei muito desse enfeite. Puxão. Galera, a próxima luminária aqui. A gente tá na luminária ainda. É essa luminária aqui de teto, que é mais um lustre estranho. É um lustre netherítico, que não usa netherite. Cara, esse lustre aqui é bem legalzinho. Que você usa também só a madeira e o cogumelo novo. E ele é muito simples. Você precisa estar no ar, lógico. Vou fazer aqui com o azul. Você puxa o quanto você quiser pra baixo. Eu vou puxar aqui uns quatro. Tá bom? O quatro tá muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Você vai colocar a cor inversa ao que você vai construir. Ou você pode colocar a cor natural. Você vai colocar dois, né? Slab mesmo. O bloco aqui, serve bloco. E vai puxar dois pra cada lado, galera. Puxa dois pra cada lado. Isso aqui tem que ser no alto, tá, galera? É tipo um ventilador de teto. Bem bacana também. E agora vai puxar uma cerca. Oh, essa aqui não voa. Uma cerca pra cada ponta. Puxa na cerca. Vai colocar o cogumelo novo. Que faz barulho de tambor. Eu não sei porquê. Dá pra você parar, fofo? Dá pra você parar? Que não é a sua vez. Obrigado. E vai começar a colocar trapdoor em todos os cantos. Esse aqui é um pouco mais complicado. Não é complicado de fazer. É complicado de ter os itens que... Você chega no Nether já não querendo pegar madeira. Você chega no Nether e querendo pegar quartz. Ou ouro. Porque agora tem ouro no Nether. Gente, inventava um minério mais bonito. Vai colocar ouro no Nether. Ah, que porra. Fica dando função pro ouro que ninguém quer. Desculpa. Revoltei. E aí você vai colocar, depois de colocar as trapdoor. Uma cerca embaixo. E fica esse lustre super legal. Cara, eu super gostei desse lustre. Ficou até combinou com o pilar que eu fiz aqui de Blackstone. E essa pedra é maravilhosa. E é isso. É bem simples mesmo, galera. Dá pra ter até um ventilador de teto se você tirar isso aqui, ó. Eu nem tinha percebido, mas dá. É só tirar isso aqui que vira um ventilador de teto. Galera, o próximo é essas pilastras com o novo fogo do Nether. O fogo azul. Cara, o fogo azul ele queima mais, pra quem não sabe. E é super simples fazer essas pilastras também. Tem vários tamanhos, tá? Caso vocês queiram. Isso aqui é uma decoração com escada que eu vou ensinar a fazer também. Vamos fazer aqui rapidão a primeira pilastra. Essa aqui é muito simples. Pra você fazer o fogo azul, você precisa de uma soul sand. Simplesmente você vai colocar o fim de cima da soul sand. Igual você colocaria fogo normal. Mas agora se você colocar na soul sand. E na outro tipo de soul sand. Que é a densa, se eu não me engano. A... Estranha. Ela também fica... Com o fogo azul. Ó, se você... Pra você fazer a pilastra menor. É só você encobrir a soul sand dessa nova pedra. A blackstone. A blackstone é muito simples de encontrar também. No Nether eu vou mostrar pra vocês. Ó, ela é essa aqui. Você pode colir ela. Juntando quatro. Vai transformar uma poli-shed. Blackstone bricks. Se eu não me engano. Ou você tem que cozinhar. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza, galera. Eu não tô... Focado em crafting. Essa aqui é mais simples ainda, galera. É só você subir uma blackstone. Colocar a soul sand. E colocar quatro. Nossa, gente. É muito simples. Você pode subir aqui o quanto você quiser. Essa aqui é mais alta ainda. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou subir mais que aquela. Não. Vou deixar o mesmo jeito. Vai. Você vai colocar. Colocar a soul sand. É rodear de quatro. Colocar o forro em cima. E pra fazer esse efeito aqui, ó. É totalmente simples. Você vai quebrar os blocos ao lado da soul sand. Transformar os blocos em escada. E colocar quatro blackstone. O bloco mesmo. Blackstone e também tem a escada. Você vai colocar a escada dos lados. E blackstone das diagonais. E fica esses três pilares super interessantes. Caso você queira decorar o seu nether com blackstone. Ainda na categoria pilares, galera. Se eu tirar esse aqui que eu não tirei. A gente tem, galera. Esses pilares de netherite. E esses pilares são caros. Então vou começar. Tudo nesse pilar é caro. A anvil é caro. O ovo é caro. Tudo é caro. Mas é bem simples fazer também. Uma coisa que eu percebi, galera. Que a anvil, ela super combina com tudo. Nessa nova atualização. Vamos começar fazendo aquele pilarzinho ali. Você vai colocar um bloco de netherite. Caro. Uma anvil. E o ovo de dragão em cima. Aperta shift. Coloca o ovo. Senão você abre ali. Gente. Todas essas dicas que eu tô dando. Elas também servem pro Minecraft MCPE, tá? Tipo. Não é só pro Java, tá? Esse aqui tem tudo no MCPE também. E é muito. É totalmente igual, na verdade. É literalmente igual. O ovo mais grande, gente. É super fácil também. Só que é mais caro. Cogumelo bonito novo. Nossa. Esse cogumelo é muito lindo. Melhor que a glowstone. Rodeia as diagonais de netherite. Sobe dois. Anvil. Dragon egg em cima. Dragon egg em cima. Dragon egg em cima. Anvil. 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 Gente. Muito, muito. Fica muito, muito bonitinho no seu mapa, cara. Isso aqui dá uma decoração super legal. Pro dragon egg que não faz exatamente nada. Mas ainda é um item raro. E é um item bonitinho. Se você parar pra pensar. Galera. A próxima construção que a gente vai fazer é essa... Eu diria pilastra luminária. Que ilumine a minha pilastra ao mesmo tempo. Que é super simples de fazer. E que você usa os wow. Polished Blackstone wow. Que é as... As paredes de Polished Blackstone. De Polished Blackstone. Pra os que falam em inglês fluentemente. Gente. É muito simples. Você vai puxar quatro. Do chão. Puxa quatro. Nas bordas desse quatro. Não coloque na diagonal. Você vai colocar uma escadinha bem de leves. Bem simples. E na ponta aqui. Desses quatro que você puxou. Você vai colocar dois mushroom. Em cima do mushroom. Você vai colocar três wow. Uau. Meu Deus do céu. Eu tô rindo disso desde a hora que eu errei essa gravação. Você vai colocar. Depois de colocar os três. Você vai colocar. Entre ambas assim. Em cima dos Polished Mushroom. Uma... Uma puxada. Sabe? Uma puxadinha de lado assim. Bem simples mesmo. Nessa puxadinha. Você vai ajeitar as escadas. As que estão de embaixo. Você vai colocar virada pra cima. E as que estão em cima. Você vai colocar virada pra baixo. Acho que deu pra entender. Eu não puxei aqui. Perfeito. Colocou puxado pra cima. Puxado pra baixo. Você vai. Interligar aqui de wow também. É bem simples. Só usa wow. A glowstone bonita nova. Que é na verdade um cogumelo. E escada. É bem simples também. E é com blackstone. Blackstone é muito fácil de conseguir. Galera. De tanto falar wow. Naquela construção ali. A gente vai fazer wow mesmo agora. Que wow a parede né. Tudo bom. Gente. Essa aqui é bem simples também. É uma parede. Tipo. Você pode usar essa aqui. Com proteção. Porque é uma parede. E é muito fácil. Você vai usar. Nesse primeiro modelo de parede. Você vai usar. A Polished Blackstone Brick Stars. O nome é grande. O Polished Basalt. Que é o basalto. Que também tem no Nether. A Polished Blackstone Brick Wow. E o Envil. Como eu falei. O Envil combina muito. Nessa atualização nova do Nether. Vamos lá galera. É uma parede de 5. Mas você pode aumentar. Tem que fazer um monte de azuis. Para ficar bonita. Então você vai puxar 5. Puxa 5. Vai puxando mais 5. Até fazer uma parede né. Como você pode perceber. Essa parede tem furos. Uau. Vou fazer uma parede maior. Do que aquela que eu fiz. Vou fazer. Até aqui. Essa parede. E cara. É muito simples. Agora vamos decorar. Essa parede. Nas pontas da parede. A gente vai colocar uma escada. Aqui Flor. Aqui. Ó. As pontas de cada pilar. A gente vai colocar uma escada. Colocou a escada. A gente vai colocar em cima também. Cada pilarzinho. A gente vem. Coloca uma escada. Oh. Oh meu Deus. Aqui. Aí. Colocou a escada. Em cada pilarzinho. Agora a gente vem. E vai colocar. A nossa Uau. Só que essa aqui é outra Uau. Você vai colocar. Nas pontas. Primeiro. Lá em baixão. No primeiro nível. E vai pular um nível. E vai colocar também. Escada. A escada não. Mas tipo. A Uau ali. Certo? Eu fiz ela um bloco. Menor. Então. Desculpa gente. É erro. É normal acontecer erros. Eu tô meio tenso. Tô tentando gravar. Vai ser um pouco tenso. Mas. É só você puxar um pra cima. Se você tiver. Ouvindo esse vídeo. Tentando construir. Mas. É só puxar um pra cima. E dá tudo certo. Perfeito. A gente já puxou aqui. Agora vai se puxar mais um nível. E colocar outra Uau. Aqui em cima. É uma construção bem barata. Se não tivesse isso aqui. Agora você vai tacar um anvil em cada furo. Cara. Dá pra consertar bastante coisa nesses anvil aqui. Eu tenho certeza. Se for quando acabar o seu de casa. Use esse daqui da parede. É bem simples. Cara. Eu achei muito bonitinha. Se você não achou. Palme do seu cu. Eu gostei. Não posso fazer nada. Outro exemplo que eu vou dar pra vocês também. É essa aqui galera. Eu vou fazer a mesma no esquema. Eu só vou contar certo dessa vez. Era 5 mesmo. Eu só coloquei errado. 3, 4, 5. Vou fazer maior também. Igual eu fiz aquela. Essa aqui é mais barata. Tá gente. Essa aqui é 90 vezes mais barata. Do que aquela. Porque aquela ali. Só gasta mesmo no anvil. Porque anvil é caro. Anvil é um negócio caro. Mas tipo. A gente tá aqui. Nossa base cheia de furos. Agora vamos completar. A gente não vai usar. A polichar de blackstone. Porque é muita monocromia de cores. A gente vai usar o nether brick. Na forma de stair. Eu puxei um. Esse aqui é um pouquinho maior. Beleza. Beleza. Resolvido aqui. Do outro lado. Também a mesma coisa. Eu tô pensando galera. Me trazer um vídeo só sobre paredes. Sabe. Paredes assim. No minecraft. Porque eu vejo que tem muita gente que adora construir parede. E que não sabe construir parede. Eu posso ser uma dessas pessoas. E posso estar me achando o construtor. Desculpem. Não me julguem. Mas. Esse estilo de parede que eu construí. Eu gosto. É o mesmo estilo da outra. Você só vai passar assim. No meio. Nas três camadas. E agora. Em vez de você usar Envy. Você vai usar a própria cerca da nether brick. Que é essa cerquinha aqui ó. É bem simples cara. Bem simples. E dá um visual muito bacana. Olha que visual da hora velho. Muito muito legal esse visual. E eu tô pensando em usar isso aqui. Numa série vanilla. Que eu vou. Talvez eu faça né. Talvez eu faça. Não sei. Mas cara. Eu espero que vocês tenham gostado dessas paredes. Porque elas são muito legais. Gente. Isso aqui. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês. É mais modelos que vocês podem seguir. Tipo. Esse novo nether update. Trouxe alguns modelos interessantes de conjunção. Ó. A gente tem aqui por exemplo. Este sadrez de roxo azul. Roxo azul. Que daria um tapete legal. Independente das situações. Calma. Não em todas. Esse aqui também ó. É só. Eu não vou ensinar a fazer isso aqui. Que tá bem simples. Isso aqui é a escada. Tá galera. Pra quem quiser saber ó. É a escada. E tipo. Esses blocos azuis. Do nether update. Eles combinam muito com os blocos. Que foram adicionados na 1.8. Né. Que foi a atualização. Que adicionou o templo do mar. O templo do oceano. E blá blá blá. Cara. Eles combinam muito. Ó. Eu fiz até aqui. E tal. Com o prismarine. E tipo. Combina muito. 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 Muito mesmo. E. Só uma demonstração pra vocês. Fofa. Que vocês podem fazer. Com esses blocos. Eu não vou ensinar a fazer isso aqui. Que isso aqui é só um pano de chão. Galera. A próxima construção que eu vou mostrar pra vocês. É esses fornos. Que eu acho que fica mais bonito. Eu gostei. É tipo uma lareira pra sua casa. Mas que tipo. Não usa fogo. Parece uma fornalha. É. Eu acho que parece muito uma fornalha isso aqui. Desculpa. Não me julguem. E eu vou ensinar vocês a fazer. Eu acho que fica bem legal. Vamos começar com aquele lá. Do canto. Ele é bem simples galera. Você vai puxar dois. E aqui atrás três. Dois. Três. Ó. Vai ficar. Quatro por dois. Puxa dois. Três. Vai ficar assim ó. Pode essa. Essa construção bem simples. Vai puxar mais um layer. Layer. Simples. Vai colocar os quatro cogumelos. Desculpa. Usa esse cogumelo pra tudo. Não me julguem. E vai colocar as trapdoor. A gente já fez uma forma aqui. Coloca a nossa azul. Perfeito. Colocou a nossa azul. E agora vai rodear isso aqui de escada. Sim. Você rodeia isso aqui de escada. Perfeito. Eu rodei o de escada. Ficou assim. Perfeito. Vai puxar agora pra cima galera. Porque agora tem que fazer a nossa chaminé. Que não tem buraco. Papai Noel não vai chegar. Puxa pra cima. Mais ou menos. Um. Dois. Quatro blocos. Quatro blocos pra cima. E vai colocar a slab stone. A slab. A slab de pedra. Antiga slab de pedra. E agora é smooth. Ah. Pra porra. E se você quiser deixar mais bonitinho. Você coloca aqui no chão. Tem como fazer aquilo ali. É bem simples também. Só recapitulando. Primeiro layer. Quatro por dois. Puxa. Quatro por dois. Cogumelo bonito. Trap door. Trap door sexy. No trap door sexy. Você vai colocar as polishad. Lindas polishad usual. A polishad blackstone. Brick também. Certo. Perfeito aqui. Você pode começar. Se você quiser. Puxar quatro pra cima. Dois. Três. Acho que eu puxei quatro. Eu não tenho certeza. Coloca aqui. E rodeia de escada. Porque senão fica esse negócio feio. Eu não peguei a escada. Eu sou um gênio. Perfeito. Rodeia de escada aqui. Vem simples. Simples. Simples mesmo. Ó. Perfeito. Rodeia de escada. Rodeia de escada. Não. Ó. Tem até um estilo mais legal aqui. Ó. Ó. Descobri agora. Aí você que decide galera. O que vocês querem fazer. Eu vou deixar esse aqui. Assim. Tá vendo? Tem esses estilos. Que eu vou trocar esse aqui também. Que você pode fazer. De fornalha. Eu curti. Eu apaguei essa porra aqui. Porque esse aqui faz muito barulho. Eu não tenho paciência pra isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui eu coloquei uns cracked. Também. Pra dar uns de estilo. Estilo é tudo né meninas. Uns cracked. Pra mostrar que ela tava usada. E tudo mais. Sabe. Encenação. Fazer a fanfiqueira. E tudo mais. E espero que vocês tenham gostado dessa fornalha. Galera. Depois de mostrar pra vocês. Tudo isso aqui que a gente pode fazer. Eu resolvi fazer uma demonstração mais prática né. Fiz aqui os pilares que a gente fez ali. Os japinhos. Os pilares japa. Uma subida. Isso aqui é a fogueira nova também. Bonitinha. Os pilares que eu mostrei lá pra vocês. Isso aqui é aceso. Porque aquilo lá enche o saco. E fiz essa entrada aqui pro nether portal. Com as novas vinhas. E o antigaço fungo do nether. Não tá a coisa mais linda do mundo né. Porque eu não tive tempo. Mas tem muita coisa lá. Do outro lado do portal. Galera. Mais construção pra vocês. Primeiro galera. A gente tem aqui. Essas entradas de uau. Cara. Isso aqui é muito simples de fazer. Você vai só puxar o uau. Jogar uma uau pro lado. Jogou o uau pro lado. Puxa pro canto. Que ela vai ficar com essa entrada japa. Eu chamo de entrada japa. Me julguem. Não sou xenofóbico. Puxou. Vai ficar muito simples. Dá uma entrada bem simples de fazer. A próxima luminária que eu inventei galera. Essa luminária aqui. Com a lootstone. A lootstone é cara. Usa netherite. Mas. Não é impossível. É bem simples de fazer também. Você vai usar esses itens. Vai usar a pulishar de blackstone. Vai puxar. Vai colocar a lootstone. Cara. Isso aqui é muito legal. Você consegue fazer uns posts. De tipo. De puxar. A bússola. Você pode conectar a bússola aqui. Tá sem mob no nether. Porque. Tá vingendo o saco. Aí eu tirei. E cara. É muito legal que você pode puxar a bússola. Pra esses posts. Que você pode fazer no seu mapa. Você pode usar a lootstone. E transformar a lootstone nisso aqui. Que é tipo. Um post mais bonito de lootstone. Tipo. Eu puxei aqui. Ó. Beleza. A gente vai colocar agora. Depois da chain. Que é um novo item. Também acionado nessa versão. São as correntes. Você vai colocar as quatro luminárias do nether. Tipo. Como se ela estivesse pesada. Segurando as luminárias do nether. A lootstone fica muito legal. Como decoração. Ó. Esse post aqui que eu fiz. E é. Eu gostei. Não me julguem. Seguindo aqui galera. Eu vou fazer tudo direto. A gente tem. Essa. Semi decoração. Que eu criei. Lootstone. Com o. X-Electric Polished Blackstone. Isso aqui. Dá um efeito muito bacana. A gente vai vir. Pra cá. Outro exemplo. Que você pode fazer. Com aquele negócio japa. Que eu mostrei. Ó. Fiz aqui também. Outro tipo de pilar. Esse outro negócio japa. Que eu mostrei. Você pode fazer. Esse estilo aqui. Que é muito fácil também fazer. Vou ensinar pra vocês aqui. Vou. Só não vou puxar lá embaixo. Né. Igual eu puxei esse aqui. Cara. É muito simples. Ó. Mesmo estilo japa. Vai puxar inteiro pro outro lado. Inteiro. Vou puxar aqui também. Né. Mas eu não vou puxar lá embaixo. Tá galera. Não vou puxar lá embaixo. Vou puxar até aqui mais ou menos. Pra não ter que ir lá embaixo. Cara. Ó. Você vai contar. Você vai contar. Até mais ou menos onde você acha que o meio. Ó. Aqui ele tem três. Tá vendo. Você vai. Três aqui. Que é ímpar isso aqui. Vai colocar. Um pontinho em cada lado. Pra ficar três no meio. Puxa um. Puxa aqui em cima. Quebra. Ou quebra o de baixo. Que é mais fácil. Quebra o de baixo. Coloca de novo. Perfeito. Já tem a base. Pra não ficar essa coisa feia. Você puxa aqui embaixo também. Puxa. Puxa. Do outro lado também. Puxa. Puxa. E você tem essa construção. Cara. Que fica muito legal. Aí depois é só pegar uma chain. E a. Soul lantern. Caso você queira só colocar a soul lantern. Também pode. E pronto. Você tem essa construção de japa mais bonita. Como eu falei galera. Esse negócio de lodestone com a x-LED. É um negócio que eu descobri. E eu fiquei chocado. Porque cara. É muito muito foda. Olha isso. Isso aqui dá um efeito. Uma parede. Isso aqui dá um efeito muito lindo. Pra uma parede. De verdade. Só que é caro. Lodestone é um negócio caro. Você usa netherite. Eu não tenho. Eu vou tentar colocar o crash da lodestone aqui. Mas mano. Pra quem não entende como a lodestone funciona. Eu vou explicar pra vocês. Quando você pega uma bússola. Que eu esqueci o nome da bússola em inglês. Se você apontar isso aqui. Se você bater a bússola numa lodestone. Você vai ter agora uma lodestone com pés. Que é uma bússola apontando pra aquela lodestone. Tá vendo? Então você pode fazer pilares. Pra você se locomover dentro do nether. Com a lodestone. Em vez de você pegar só a lodestone. E colocar um bloquizinho lá. Isso aqui é um bioma novo do nether. Que você encontra. Tá vendo? O basalto e a black. A blackstone lá. Que a gente usou. Em vez de você colocar só um pilarzinho aqui. Você pode fazer tudo aquele negócio complexo. Meninas. Pra gente poder achar o nosso pilar. Tá vendo que a minha bússola ficou perdida. Porque eu destruí. O negócio. Mas essa aqui já tá apontando pra aquela lá. Que eu coloquei. Então eu acho que fica mais bonito. Sabe? Você usar a lodestone pra isso. Porque ela não é só esse tipo de bloco. Ela também é decorativo. E é muito bonito. Outra coisa também. É isso aqui. Que é umas correntes no meio do nada. Assim sabe? Eu achei super legal pro teto do nether. É bem simples de fazer também. Tudo aqui que eu tô ensinando pra vocês é simples. Nada aqui tá difícil de fazer. Eu acho. Creio. E é muito simples também. Você puxa aqui. Bem lá no teto do nether. Você vai colocar. Uma segurada. Pra segurar e tudo mais. Joga dos lados. Perfeito. Joga, joga, joga. Quebra. Bota ali. Perfeito. Lá do lado. Lá do lado. Aí ó. Perfeito. É bem simples. E você pode fazer várias adaptações com isso aqui. Pode colocar sei lá. Uma chain aqui. Pra simbolizar que tinha alguma coisa aqui e tal. Ó. Até aqui ó. Sei lá. Ah é. Aí é a imaginação né galera. Tem muita coisa legal que você pode fazer. Com esses novos blocos do nether. Galera. E é nesse pilar lindo de lodestone que eu me despeço. Galera. Se teve alguma coisa que eu mostrei aqui que você não sabia. Qualquer coisa mesmo. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E comenta se você quer a parte 2 de dicas de construção no nether. Ou de qualquer tipo de dica de construção aqui no Minecraft. Cara. Porque eu tô muito feliz fazendo esses vídeos de Minecraft. É um pouco complicado. Eu passo muita raiva tentando editar. Porque o meu editor tá meio me estressando. Mas se você quer uma parte 2 desse tipo de vídeo de edição no Minecraft. De dicas de construção no Minecraft. Dá um like aí. Fala aí. Ah eu quero. Ah eu não quero. Vocês que decidem. Eu tô muito feliz trazendo essas diquinhas pra vocês. Porque eu aprendo fazendo essas diquinhas. Porque eu não sabia que a Lodestone conseguia ficar tão bonita com a X. E eu espero que vocês tenham gostado. Deu um pouquinho de raiva fazer esse vídeo. Porque eu tentei várias vezes e não tava dando certo. Mas não pode desistir né galera. Não se brinca com sonhos. Não se pode desistir do que você quer. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo. Ou até o próximo vídeo da série. Que vai sair ainda. Calmem. Tchau galera.